Boa tarde aí, minha gente. Boa tarde. Eu estou fazendo esse vídeo caseiro por causa da preocupação de muita gente de aprender como é que divide as vozes do seu grupo de louvor da sua banda, do seu... do beck, certo? Então a gente vai, nesse curto espaço de tempo tentar mostrar pra vocês como dividir vozes tentar minimizar as maiores dúvidas, tá certo? Um abraço aí pros amigos, pediram lá do Facebook, né? Pediram o Elton, a Geni, a Andresa Então, vamos tentar nesse curto espaço de tempo aprender como é que divide voz da maneira correta, tá? O ideal é sempre ter um instrumento perto de você, mas se você não tiver, a prática do solfejo vai trazer isso pra você. A primeira coisa que a gente tem que fazer na hora de dividir voz é escolher a música, lógico, é evidente, e saber qual é o tipo de voz que melhor se encaixa pra aquela música. Antes disso, porém, seria bom a gente ter na cabeça o arranjo vocal que a gente vai fazer. Tem um vídeo aí de arranjo vocal, dá uma olhada nele, certo? O que que é o arranjo vocal? O que cada cantor vai fazer em cada frase da música. Se é solo, se ele vai fazer um beck, se vai fazer um contracanto, se vai ser um dueto se vai ser a divisão das vozes se vai ser uníssono, tá? Então solo, uníssono, vocal é a base do arranjo, mas a gente vai ter que saber dessas coisas como é que eu vou dividir? Por exemplo, eu não vou dividir a música inteira eu vou dividir onde o arranjo tá mandando dividir, certo? Então, primeira preocupação o arranjo, saber em que frase eu vou dividir. É importante saber o tipo de voz que melhor se encaixa naquela música. Vamos só abrir um parênteses aí na divisão das vozes femininas são soprano, ameso e contralto, tá? Masculinas o tenor, barítono e baixo só que quando a gente fala de divisão de vozes masculinas a gente fala de primeiro tenor, segundo tenor e barítono o baixo vai fazer uma coisa diferente que a gente fala no final e de vozes mistas que é o que mais acontece principalmente nas igrejas, nos grupos de louvor que usam rapazes e moças então a gente vai ter soprano, contralto e o tenor o baixo fica de fora por enquanto na divisão mista, soprano, contralto e tenor é o que a gente mais usa então vamos trabalhar em cima da divisão de vozes mista a regra é a mesma para todas masculina, feminina, mista a regra é a mesma só que a montagem das pessoas que vão cantar é diferente para misto a gente vai ter soprano, contralto e tenor sempre três vozes lembrando que a gente sempre no acorde tem três notas salvo aquelas que tem a tétrade mas vamos basear sempre no mais simples possível porque tem gente aqui que sabe ler partitura e tem gente que está assistindo que não sabe nem ler cifra então vamos partir para o mais simples a gente tem sempre um acorde um acorde uma tríade montado de três notas a primeira nota, a terceira e a quinta nota todo mundo sabe a primeira nota é sempre igual a oitava temos sete notas musicais aqui excluindo os acidentes, lógico e a primeira nota é sempre igual a oitava nota o que isso significa? eu tenho três notas e eu tenho três vozes sempre na divisão eu tenho três vozes a quarta voz é uma outra história três notas soprano, contralto e tenor eu tenho masculino primeiro tenor, segundo tenor baritmo eu tenho feminino, soprano, meso e contralto então eu sempre tenho três vozes e três notas a primeira pergunta é escolhi a música lógico que tipo de voz canta melhor esta música que eu estou executando que eu quero executar que tipo de voz eu escolhi uma música aqui é antiga por que que eu escolhi não por ser bonita ser feia, ser rica, ser pobre em letra não é nada disso é porque não adianta pegar uma música que você não conheça católicos, evangélicos, protestantes em geral várias denominações então uma música eu escolhi aqui uma canção do Dino do Trono tá certo? um trecho fácil montei um arranjo simples para ela usando as notas normais eu estou colocando as cifras aqui mas vou trabalhar em cima das notas reais porque como eu falei tem gente que não sabe ler cifra tem gente que também não sabe ler partitura então eu vou do modo mais simples olha só eu tenho uma música escolhi a música a primeira pergunta que tipo de voz canta melhor esta música? eu tenho 3 pessoas no grupo misto soprano contra alto e tenor qual das 3 pessoas canta melhor essa música? se eu escolher a pessoa errada para cantar essa música então eu vou desafinar todas as outras primeiro erro do grupo de louvor da banda do coral é a escolha da melodia da música quem fizer a primeira voz a voz principal precisa ser muito bem escolhido porque se eu errar essa pessoa eu estou errando todas as outras tá? então vamos dizer aqui que essa música é cantada por uma soprano nesse tom o tom da música que a gente está usando é o Dó mas isto não significa que as divisões de vozes serão feitas na escala de Dó lembre-se não é porque a música em Dó que eu estou sempre dividindo em Dó por quê? porque aqui eu tenho um Dó mas eu tenho um Ré também eu tenho um Ré com baixo em Fá sustenido eu tenho um Mi menor eu tenho Sol eu tenho Si com sétimo então eu não vou dividir baseado no tom da música eu vou dividir baseado nos acordes que eu tenho primeira pergunta que tipo de voz eu vou escolher soprano porque é uma música aguda né? todo mundo conhece cantada bem aguda tá? segunda coisa eu vou fazer o arranjo dessa música certo? onde vai ser Sol onde vai ser Uníssono e tal eu escolhi um trecho para fazer e eu estou colocando aqui A L A vai ser Uníssono todas as vozes vão entrar Uníssono eu estou esquecendo o resto da música A L A vai ser Uníssono e vamos dividir a partir do Glória certo? fica mais fácil porque quanto mais fácil o arranjo melhor é para dividir as vozes não precisa você fazer um arranjo muito complicado deixa isso para os profissionais grupos grandes e tal mas você na sua igreja pequena às vezes você não tem muita noção faz um arranjo básico eu coloquei aqui para todos vai ficar Uníssono e vamos dividir a partir do Glória certo? segunda pergunta qual a nota qual o acorde inicial de onde eu vou começar a dividir? eu vou começar a partir do Glória então qual o acorde da sílaba Gló? o acorde é o acorde de Dó tá certo? então nesse acorde eu tenho as três notas Dó, Mi e Sol e já sei que a música vai ser cantada por um soprano tá? então a terceira pergunta é qual das três notas do acorde de Dó é a nota da primeira voz a nota da melodia então eu vou passar aqui eu fiz essa montagem rápida porque eu não sou professor de informática eu sou professor de canto então me perdoem aí os três olha só eu tenho três notas no acorde de Dó Dó, Mi e Sol certo? não é porque o acorde é de Dó que Dó é a voz principal a gente tem que ter em mente qual dessas três notas é a nota da melodia pode ser a primeira pode ser a terça pode ser a quinta tanto faz tem uma música da Aline Barros né? que o acorde é de Dó mas a nota da melodia é o Sol a sonda você conhece o acorde da melodia de Sol neste caso daquela música L e a Glória o acorde de Dó a nota da melodia da palavra Gló aquela palavra que nós estamos aqui a nota é o Dó é exatamente a nota da tônica o Dó terceira pergunta qual das três notas do acorde onde eu vou dividir é a nota da melodia a nota é exatamente o Dó isso significa que quando a soprano cantar A, L, A ela vai cair exatamente na nota Dó na palavra na sílaba Gló que é a de Glória A, A, L, A Gló vai ser exatamente o Dó tá certo? sabendo que o A, L, A vai ser o nísono todas as vozes vamos então para uma regra muito importante essa regra ela é básica mas ela também é o seguinte ela é fixa você não pode mudar a única coisa que você vai ter que fazer é abrir o coração e aceitar tá? como essa regra se eu estou dividindo vozes mistas então a regra é soprano porque é a voz mais aguda contralto e tenor que das três vozes é a voz mais grave tá? então ela é uma sequência como os ponteiros de um relógio ela é uma sequência a nota mais grave é o Dó a voz mais grave depois a contralto depois a soprano a voz que está acima do soprano é o tenor por quê? porque é uma sequência o baixo não entra nessa conta só tenor contralto soprano que é a voz mais aguda tá? abaixo do tenor está soprano acima da soprano está o tenor isso é isso não tem pra onde correr tá? por que isso? porque eu tenho sete notas dentro das sete notas eu vou ter as três lembra daquele acórdico que a gente fez aqui? olha só se eu tenho aqui a nota da soprano eu vou ter acima da soprano o tenor e vou ter acima do tenor a nota da contralto em cima da nota da contralto eu vou ter novamente a nota da soprano é a mesma nota só que fica uma oitava pra cima tá? lembrando que é uma regra fixa todas as vezes que o tenor for a voz principal a melodia a primeira voz obrigatoriamente a contralto será a segunda voz você tem que abrir o coração e aceitar isso tá? todas as vezes que tenor for a primeira voz a soprano o soprano será a terceira voz porque as vozes são contadas pra cima a regra disso segunda voz é sempre a voz que está acima da primeira nunca abaixo certo? todas as vezes que o contralto a contralto for a primeira voz a soprano será sempre a segunda voz e o tenor sempre será a terceira voz pode copiar isso aí que é básico e todas as vezes que a soprano for a primeira voz o tenor sempre é a segunda voz tá? e vai caber pra contralto a terceira voz você vai notar aqui o seguinte se a primeira voz é a voz de cima quem está abaixo nunca é a segunda é sempre a terceira a gente tem uma noção errada disso daí então lembrando que primeira voz no caso da minha música a primeira voz é a soprano tá? então a segunda voz obrigatoriamente vai ser o tenor a terceira voz vai ser o contralto tá certo? então vamos voltar lá no nosso acorde olha só se eu perguntei qual tipo de voz que canta melhor a melodia soprano? qual a... onde é que eu vou dividir a voz? no trecho a-l-a-gló a palavra a partir da palavra do inicial glória certo? qual o acorde desse trecho? é o acorde de dó qual a nota da melodia? qual das três notas é a nota da melodia? é a própria tônica o dó se soprano vai cantar a partir de dó então o tenor que é a segunda voz vai cantar a partir de mi como ficaria isso? e vai sobrar logicamente para contralto a nota sol nota que o dó é a nota da soprano então a soprano terá que ser a nota mais alta dessa divisão soprano vai cantar esse dó agudo abaixo da soprano estará a terceira voz que é contralto e mais abaixo a segunda voz que é o tenor logicamente as notas estão contadas para cima tá? se a melodia fosse sol a segunda voz seria dó terceira mi se a melodia fosse mi a segunda voz seria sol e assim vai tá certo? espero que não esteja muito rápido então olha só fiz um esquema aqui olha como será? já que a maioria não sabe ler partitura não sabe ler cifra mas eu também estou tratando com gente que sabe ler você pode montar sua partitura através disso A e L e A eu coloquei aqui mais claro para a gente saber que é uníssono então todos vão cantar A e L e A é o que está no teclado eu coloco no teclado aqui perto certo? ou vou tocar na nota original tá? Gló que é o dó da primeira voz a voz da soprano certo? como é cantada esta música? como é a melodia desta música? Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá ou seja esta é a melodia da música nesse trecho que eu vou dividir então para o acorde é o acorde de Dó certo? então tem o Dó o Mi o Sol está aqui a nota da melodia a voz de cima é do tenor logicamente cantada mais para baixo porque a soprano é a nota mais aguda tá? então como seria a voz do tenor? está aqui no acorde soprano tenor seria também entrando no uníssono mas no uníssono masculino certo? eu vou para a nota Mi por que eu fiz estas notas aqui? por que? vamos começar eu tenho o acorde de Dó está aqui o acorde de Dó e o último acorde é o acorde de Ré é o acorde que é tocado normalmente as notas do Ré o Ré o Fá sustenido e o Lá tá? no acorde de Ré a mesma regra qual das três notas é a da melodia? é o Lá note que aqui é a tônica aqui não é mais a tônica tá? a tônica vai ser a segunda voz Lá Lá é a nota da melodia na sílaba Ria Glória né? se Lá é a da melodia a nota de cima no acorde de Lá é o Ré o Ré vai ficar para a segunda voz note que aqui a melodia passei entre três notas Dó o Si e o Lá então deveria acontecer a mesma coisa para a segunda voz mas eu não tenho uma distância a mesma distância que eu vou ter para a primeira voz eu não vou ter para a segunda porque ele só vai usar essas duas notas no acorde de Dó ele vai usar o Mi e no acorde de Ré ele vai usar o próprio Ré então ele vai fazer uma repetição porque a soprano faz é a glória glória ela passeia entre uma nota como não vai ter uma nota aqui intermediária para passar ele vai repetir essa nota seria a glória 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 não poderia também uma tila para cair exatamente no segundo acorde eu tenho que fazer acorde por acorde não adianta querer usar tudo no acorde de Dó que vai cair errado principalmente aqui na segunda parte eu já vou cair errado não é porque a música é em Dó que todos os acordes serão na tonalidade de Dó esse segundo acorde na tonalidade de Ré para a terceira voz que é um pouco mais grave que é soprano vai sobrar as notas Sol e Fá sustenido eu coloquei o Sol posso omiti-lo aqui eu não coloquei uma outra nota qualquer porque no desenho melódico ele vai fazer uma descida e entre Sol e Fá não vai ter Sol e Fá sustenido não vai ter uma nota intermediária então vou repetir a nota Sol então omiti-la certo? seria uníssono Sol, Sol e Fá vamos fazer isso no teclado que seria a voz da contralto um pouco mais agudo a Glória Fáus eu posso repetir essa nota porque eu vou continuar na outra parte de Dó Glória Que o instrumental está usando Eu não posso inventar Se eu mudar o acorde aqui, então vou ter que fazer as vozes Baseado no acorde que está sendo tocado Está certo? Dá para entender mais ou menos O que a gente fez aqui Primeira coisa, eu fiz um arranjo Dizendo que eu começo a frase uníssono E vou para a divisão das vozes E vou me preocupar só com os acordes Onde eu vou dividir Um acorde de dó e um acorde de ré Eu fiz mais uma outra sequência aqui Porque tem gente que não sabe tocar E quer dividir voz Então você vai usar Esta pequena regra aqui Para como é que se divide as vozes Quando eu tenho um acorde de dó Eu tenho dó, mi e sol Quando eu tenho um acorde de mi Eu vou ter mi, sol e si Independente se é maior ou menor Se eu tiver dó maior, vou ter dó, mi e sol Se eu tiver dó menor, vou ter dó Mi, bemol e sol Certo? Se eu tiver um acorde de si Eu vou ter o si, o ré e o fá Se eu tiver um acorde de ré Eu vou ter o ré, fá e lá Logicamente o fá sustenido Se for maior Certo? E o fá natural se for menor Mas será sempre ré, fá e lá O acorde de lá será lá, dó e mi O acorde de fá, lá, fá, lá, dó E assim vai Certo? Então é uma pequena regra Para aprender a dividir voz Certo? Se eu quisesse cantar o baixo aqui Nesta música Porque seria uma quarta voz Como seria então? É bem simples O baixo é uma das vozes mais fáceis Que tem para fazer Uma dúvida de algumas pessoas é O baixo faz uma das três notas grave? Às vezes sim, às vezes não Certo? Mas a intenção não é essa A regra não é essa A regra é O baixo sempre faz a tônica da música Simples Eu estou olhando para a nota Eu já estou sabendo Qual é a nota do baixo Então o baixo Entra o uníssono aqui Ó A e lá E faz já o dó Dó Rá Pronto Eu achei a nota do baixo Muito mais fácil Tá certo? Então eu farei isso Com todos os meus acordes Todos os meus acordes Tá aqui ó Se eu quero achar o baixo As notas já estão me dizendo Quais são as notas do baixo Aqui eu tenho o ré com o baixo Em fá sustenido Então o nome já está dizendo Espero eu que nesse pequeno trecho Tenha dado para você entender Como é que se divide voz Treine agora o restante aqui Não precisa ser o uníssono Isso aqui já vai ser o vocal Ou você quem sabe Vai para a regrinha lá Do arranjo vocal Que vai te facilitar muito Eu tenho um vídeo lá sobre isso Certo? Mas espero que isso já tire Um pouco mais a sua dúvida De como dividir vozes Certo? Qualquer coisinha Dá uma entrada lá no Facebook Tirar as dúvidas Eu comento com o pessoal Certo? Dando um abraço aí Para o pessoal que Que tem assistido muito o canal Tenha acompanhado o canal Tá certo? E Espero que Deus abençoe a você Sua banda Seu grupo de louvor Seu ministério Tá? O coral Onde você faz os arranjos E que Deus possa Cada vez mais Usar você Para que a sua música Possa trazer paz Aos corações De quem vai escutar Tá bom? Grande abraço Tudo de bom Qualquer coisa Nós estamos aqui prontos Para esclarecer qualquer dúvida Grande abraço Até mais Tchau 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 Tchau